Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina, se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa, ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, é sexta-feira, se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê trai, ela te traz Não peita cê, não peita a briga, do beijo pra terapia, saudade pra me silenciar Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã sou Deus, sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta, ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Não peita cê, não peita a briga, do beijo pra terapia, saudade pra me silenciar Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã sou Deus, sabe o que ela pensa Ela começa, ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina, se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa, ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, é sexta-feira, se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê, não peita cê, não peita cê, não peita a briga, do beijo pra terapia, saudade pra me silenciar Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã sou Deus, sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta, ninguém segura uma mulher segura 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 O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura